Eu venho do tempo da roda, da roda do tempo, do tempo que roda, da roda feminina onde se fazia a kizomba. Venho de quando os deuses desceram e se miscuíram com as filhas dos homens, no exato momento da interseção entre o homem de Java, o Homo sapiens, o homem de Nandertal e o Homo erectus. Quando fora decidido qual o ramo da evolução, seria contemplado com a subida ao topo da cadeia alimentar e quais seriam destinados à extinção. Sou cheio do racional no animal que habitamos. Venho do Éden Negro, do continente mítico e antropológico, onde os tambores cantaram a glória do homem. A fim de que eu pudesse cumprir minhas funções nos fundamentos de Olodumare, eu não precisava cultuar a Bará, porque cada um tem o seu, sua medida de respeito pelo inesperado. Bará se multiplica em tantos quantos forem necessários. E até mesmo o Batalá teve que pedir orientação a Bará. Teve que pensar antes, porque o tempo embrevisto sobrevém a todos. Mas Bará não precisaria ser ocultuado, porque o outro mensageiro, um griô, viria até essa aldeia para contar as suas histórias. Histórias do tempo da roda. Da roda que é infinita, porque se tudo cabe, mas que em si mesmo se fecha, se energiza, se atomiza, Explode no xerê. Tem que zombar, tem batuque, então tem xerê. O griô é alabê, então tem xerê. Se a roda é feminina, negra queto, negra mina, também sabe ler a iê. Por ser encantada, nossa história é contada, dos griôs a batucada, tudo cabe no xerê. Por ser encantada, nossa história é contada, dos griôs a batucada, tudo cabe no xerê. Toda beleza, todo amor, todo saber, dos griôs a batucada, tudo cabe no xerê. A natureza, quando faz acontecer, dos griôs a batucada, tudo cabe no xerê. Dos griôs a batucada, tudo cabe no xerê.